Evangelho de Marcos, tu és maravilhoso Deus, vamos nos derramar na presença desse Deus querido Oh, aleluias, Evangelho de Marcos, capítulo de número 8 Aleluias, como é santo e digno Senhor A partir do verso número 34 Diz assim a palavra do nosso Deus E chamando a si a multidão com os seus discípulos disse-lhes Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, você e Deus já são a maioria, amém? Diga ao irmão que está do seu lado, diga você e Deus já são a maioria Amém? Aleluias, que bom que você entendeu isso Nós estamos hoje na quinta ministração, numa série de sete semanas do propósito com Deus E nós temos ensinado a igreja nestas semanas Que propósito com Deus não é uma aposta com Deus Porque Deus não é uma bolsa de valores Propósito com Deus não é uma barganha também com Deus O Senhor me dá, é toma cá e dá lá Não Propósito com Deus eu tenho ensinado a você Que é uma decisão firme De andar com Deus Aceitando o Senhorio dele Você entende isso, amém? Propósitos com Deus, amado É andar, é tomar uma decisão firme De andar com Deus Aceitando A decisão dele O Senhorio dele Aceitando o mandamento dele Aceitando a ordenança dele Isso Propósito com Deus Propósito com Deus O homem ou a mulher que tem um propósito com Deus É aquele homem ou aquela mulher que está andando com Deus Tomou uma decisão firme De andar com Deus E aceitar todo o mandamento do Senhor E aceitar o Senhorio de Deus Em toda e qualquer situação ou circunstância Isto é ter um propósito com Deus E nós temos nestas sete semanas Falando sobre os propósitos com Deus Estudado acerca de muitos aspectos E vidas que tiveram propósito ou que fizeram propósitos com Deus Que tomaram uma decisão de andar com Deus Tomaram uma firme decisão e nunca mais voltaram atrás Uma firme decisão de andar com Deus De estar com Deus De falar por fé Segundo a forma que Deus fala De pensar como Deus pensa De agir como Deus age Fazer um propósito com Deus Fazer um propósito com Deus amado É se tornar um com Deus Descobrindo a vontade perfeita de Deus Não somente para a minha vida Mas para o reino de Deus Então quando eu faço um propósito com Deus Eu não vivo mais para mim mesmo Mas eu vivo para Deus Isto é uma vida com propósito com Deus Uma vida que faz um propósito com Deus Ela chega na maturidade de dizer Eu já não estou vivendo para mim mesmo Mas a vida que eu agora vivo Eu vivo-a Eu a vivo no filho de Deus Já não sou eu mais eu quem vivo Mas é Cristo quem vive em mim Quando eu decido isso em Deus Então eu posso dizer Que eu sou um homem que tem um propósito com Deus Enquanto a minha vida está subdividida Entre várias razões Quando a minha vida está subdividida Entre vários sonhos e projetos paralelos Eu ainda não tenho um propósito com Deus Eu tenho um propósito com Deus Mas comigo mesmo E é impossível conciliar propósitos com Deus Com propósitos humanos E eu quero que você diga isso É o irmão que está do seu lado Diga propósitos com Deus É impossível conciliar com propósitos humanos E é exatamente isso O texto que nós lemos está dizendo Exatamente isso que Cristo está nos ensinando Que para eu ser um participante do reino de Deus Eu tenho que tomar uma firme decisão De andar com Deus E aceitar o Senhor e o Deus Mas a parte boa de tudo isso Aliás, só tem parte boa É que Deus nos diz que se eu entregar o meu caminho ao Senhor Ele realizará o desejo do meu coração Olha como é fácil você alcançar Os sonhos que você tem sonhado em Deus Não são difíceis de alcançar os sonhos que você tem sonhado em Deus Mas Deus tem que assumir o senhorio da sua vida primeiro Quando o Deus não assume Ou quando eu não deixo Deus assumir O senhorio da minha vida Até os meus sonhos são frustrados Eu posso, pela força do meu braço Até deslumbrar o sonho Eu posso, pela força do meu braço Até experimentar aquilo que eu queria viver Mas eu não consigo sustentar E aí é onde está o segredo Porque o que adianta eu Angariar o mundo inteiro E ainda assim não conseguir sustentar esse mundo inteiro E pior, perder a minha alma Quando eu estou vivendo Na vontade do Senhor E quando eu tomo a decisão firme De andar com Deus E de deixar Deus ser o Senhor da minha vida A Bíblia dá o segredo Ele vai realizar o desejo do teu coração A Bíblia diz, amado Em Jó 42, no verso 2 Que o Senhor não se frustra nos seus planos Porque Ele é poderoso Para realizar aquilo que Ele quer realizar Então o Deus que eu sirvo Não é um Deus frustrado Mas é um Deus realizado E aquele que faz propósito com Ele Ou que toma a decisão de andar com Ele Deus também torna essa pessoa uma pessoa realizada Em todas as áreas da sua vida Deus te torna realizado Ainda que você queira se realizar sozinho E ainda que você deslumbre Ou até experimente dessa realização Ela é passageira Ela não pode ser duradoura Porque você na força do teu braço Você não pode nada Sabe por quê? Porque você não é o legislador O legislador é Deus Como assim, pastor? Eu ensinei para você quinta-feira passada Que existem leis Que regem o mundo espiritual Todo o universo está debaixo de leis E o legislador, diz a palavra do Senhor É Deus O legislador é Ele Então eu não posso andar Ou realizar coisa alguma Ou sustentar coisa alguma Sendo que eu não sou o legislador Não sou eu que faço as leis Não é você quem faz as leis As leis quem faz É Deus E Deus diz Que a lei do reino E eu quero que você aprenda esse texto Nesta noite E aplique na sua vida Que a lei do reino de Deus É uma matemática completamente Absurda E até mesmo louca Eu ousaria dizer Que a matemática de Deus É louca Aos nossos olhos Mas a matemática do reino de Deus Você tem que perder Para ganhar Essa é a matemática do reino de Deus Porque qualquer que quiser salvar a sua vida Perdê-la há Mas Olha que coisa linda Mas Qualquer que perder a sua vida Por amor de mim E do evangelho Disse o Senhor Esse A salvará Então a lei do reino Querido É que quem perde Vai ganhar E quem pega na força do braço Perde E o pior Não perde só o que ganhou A alma vai junto Então o que o Senhor Jesus Está nos ensinando Que para eu fazer um propósito com Deus Se eu quiser ser realizado Em todas as áreas da minha vida Eu preciso fazer um propósito com Deus Sabe como que Jesus chama Esse propósito com Deus Jesus chama isso de discipulado Jesus chama esse propósito com Deus de discipulado E ele diz Qualquer que quiser ser meu discípulo Tem que passar pela lei do reino E eu quero te dizer nesta noite Que qualquer que quiser passar por esse discipulado E tornar-se participante do reino de Deus E aí eu te pergunto O que será que falta no reino de Deus? Nada No reino de Deus tem todas as coisas Porque Deus é uma fonte inesgotável Então os que são participantes do reino A Bíblia diz que Deus torna eles príncipes Príncipes com um legado Príncipes com uma herança Gálatas 3 Você é herdeiro de Deus Com herdeiro com Cristo Você entende isso a bem? Quando eu decido E eu tomo Porque você tem, amado O poder da decisão na sua mão É você quem vai decidir Não é Deus que vai decidir para você Em Deuteronômio capítulo 30 Versículo 19 A palavra de Deus diz assim Eis que os céus e a terra Eu tomo em testemunho contra vós Testemunho contra vós Céus e terra Que eu te propus A vida e a morte A bênção e a maldição Te dou um conselho Escolhe pois a bênção e a vida Para que viva Tu e os teus descendentes Porque se você escolher a maldição Ela vai te vestir Como a tua carne Veste os teus ossos Então Deus está dizendo Que a decisão é minha Eu tenho poder de decisão Deus quando nos criou Não nos criou um aparelho Não nos criou um robô Deus nos criou seres com vida E seres com vontade própria A isto Deus chamou livre arbítrio Poder de decisão E o Espírito do Senhor espera Que eu tome a decisão De escolher Deus O Espírito de Deus espera Que eu tome a decisão De me tornar um discípulo Todo legalista Não pode ser um discípulo Todo legalista Jamais se tornará um discípulo Sabe por quê? Porque o legalista Amado Ele não permite Ele não se permite Ter um propósito com Deus Por quê? Porque ele faz interpretação Do código Em seu favor Em seu benefício próprio Sem atender A intenção Ou ao Espírito Do legislador O que é isso, pastor? O que você falou aí? Vou te explicar O legalista Ele interpreta A Bíblia Em seu favor Só que 1 Pedro 1,20 Diz que a Bíblia Não é De particular Interpretação Então eu não posso Ser um legalista E dizer Eu acho Eu entendo Aliás Essa matéria Não tem na teologia A achologia Não existe na teologia Porque tem muita gente Cheia do achismo Do chamado achismo Eu acho Que não tem nada a ver Eu acho Que é Deus Que está me abençoando Não Imagina Que eu poderia Prosperar dessa maneira Se não fosse Deus O que é isso? Legalismo Mas o legalista Amado Ele não atende A intenção Daquele que fez a lei O legalista Nem entende O espírito Daquele que fez a lei Então Ele Como que se ele Tomasse lugar Do próprio Deus Como se ele Quisesse tomar O lugar de Deus E é impossível Tomar o lugar de Deus É impossível É impossível Coordenar A sua vida É impossível Você Viver Dizendo ser discípulo De Cristo Sendo um legalista É impossível Em outras palavras É impossível Você andar com Deus Sem observar O que ele Determina É impossível Andar com Deus Ou dizer Que anda com Deus Sem andar Segundo o que ele Diz Ainda que isso Amado Me gere Dores Porque o princípio Do discípulo Lado Eu quero que você Diga isso A pessoa Que está Do seu lado Diga assim Olha O discípulo Lado Começa Com uma cruz Está aqui Na palavra De Deus Se alguém Quiser Vir após Mim Primeiro Negue-se A si mesmo E depois Tome A sua cruz Então Primeiro Eu preciso Negar A minha Vontade Própria Na força Do meu braço Não posso Coisa Alguma Então Eu tenho Que reconhecer Que é Deus Quem faz Segundo Eu tenho Que tomar A minha Cruz E eu tenho Ensinado A essa igreja E eu quero Dizer mais Uma vez Para você Não se esquecer Querido A cruz Não negocia Diga ao irmão Que está do seu lado A cruz Não negocia Yeah A cruz Não negocia Ela mata Ela mata Mesmo Diga para o irmão Que está do seu lado A cruz Não negocia Ela mata Mesmo Você entende Isso Amém Que bom Que você está Entendendo A palavra De Deus Porque tem gente Que pensa Que fazer um propósito Com Deus É um remorso Que bate no coração E ela amanhece No dia seguinte E faz lá Duas horas de jejum E acha que ela Está abafando os céus Estou num propósito Com Deus Querido Propósito com Deus Passa pela cruz É o negar-se A si mesmo Tomar a sua cruz Ficar parado Não Tem que tomar a cruz E continuar andando Tem que tomar a cruz E segui-lo Esse segui-lo aqui Amado Continua dizendo Você está debaixo Da minha ordenança Porque nenhuma obra Que você fizer Amado Vai fazer você Tão santo E tão puro Que você não precisa Fazer mais nada Jesus está dizendo Pega tua cruz E siga-me Esse é O discipulado E essa é Amado A definição Que está Na pessoa De Jesus Essa definição Amado De propósito Com Deus Ela se encontra Na pessoa De Jesus Porque Jesus Amado Ele se humilhou A si mesmo Diz a palavra De Deus Veio morrer Numa cruz Até o próprio Cristo Não fugiu Da cruz Porque ele Ele morreu Por nós Porque ele quis morrer Aliás Se você ver Alguns versículos Anteriores No verso 32 No verso 33 O apóstolo Pedro Dá uma má nota Aqui Ele diz assim Jesus Não fala assim Não fala desse jeito Que Jesus estava dizendo O filho do homem Veio para morrer Numa cruz Não tem como não ser Tem que morrer Numa cruz E eu tenho que Padecer Tomar os pecados Sobre mim Morrer por toda Uma humanidade Ele vem ensinando Tudo isso Pedro chama ele Do lado Diz assim Jesus Você é Jesus Você não precisa Morrer na cruz Não Que negócio de cruz Jesus Você pode tudo Porque você é Deus Verso 33 Jesus olhou Para o Pedro Pensa que Jesus Respirou fundo Fez uma cara Muito cega E está escrito aqui Retira-te De diante De mim Satanás Retira-te Diante De mim Satanás Porque não Compreende as coisas Que são de Deus Mas as que são Dos homens Não tem Como Fazer propósito Com Deus Se não tomar a cruz O próprio Jesus diz Até eu Para cumprir A vontade do Pai Tenho que passar Por a cruz E quando Pedro Diz Eu acho Que não precisa De tudo isso Jesus expulsou Um demônio Dele Sai dele Satanás Você entende Disso Amém Então para nós Nesta noite Amado Fazemos um propósito Com Deus Temos que negar A nós mesmos Temos que tomar A cruz Cada dia E seguir Ao Senhor Porque esta é a lei Do reino E não existe Outra lei Para entrar No reino E esse reino Amado Diz a palavra É um reino De justiça É um reino De realizações Diga irmão Que está do seu lado O reino de Deus É um reino De realizações Diga isso a ele Eu não sei Nesta noite Amado Como você entrou Aqui Eu não sei O que que você Está apresentando Diante do Senhor E o que que você Quer que Deus Realize Eu tenho isso Definido Diante de Deus Eu entrei Hoje Na casa do Senhor Com coisas definidas Para colocar No altar de Deus Eu não sei Quanto a você Mas eu entrei Com coisas Questões definidas Para apresentar Diante de Deus E sabe o que eu Encontro na palavra Que os filhos Herdam o reino E no reino Não há falta de nada No reino Há realizações Pessoal Mas não é sem cruz Primeiro Eu preciso ser Discipulado E avaliado Na cruz Qual é o propósito Da cruz? Matar A cruz Não tem outro propósito A não ser Matar Mas Jesus Veio para dar Vida E vida Em Abunção Passou Mas Será que Eu tenho que morrer Mesmo? Você não vai dar Uma de Nicodemos Tem que voltar A entrar no vento Da mãe Para nascer de novo Esse morrer Esse morrer aqui Amado É morrer Para mim É o meu Eu Morrer É a minha Vontade Não Arbitrar Mais É a minha Vontade Não tomar a decisão Pela minha Carne Ou pelo meu Ou pelo meu Eu Mas agora Que você guarde Isso Nesta noite Que você saia Desse lugar Guardando Essa palavra Do Espírito De Deus Para você Se não for Do jeito De Deus Irmão Não vai ser De jeito Nenhum Então não ofereça Resistência Ao Espírito De Deus Mas diga Deus Eu quero A tua Vontade Deus Eu quero O teu Querer Sobre a minha Vida Reina em mim E governa-me Você entende Isso? Amém Porque tem gente Assim Eu faço um propósito Com Deus Aí eles começam Pensando Que são Patrões de Deus E eles até Oram É Mas nas suas Orações Eles estão Dando ordem Para Deus Às vezes Amado Eu vejo Pessoas orando E eu até Fico constrangido Das orações Não que nós Saibamos orar Porque a Bíblia diz Ninguém sabe orar Como convém E o Espírito Santo Tem que intervir Nisso aí Para alguma coisa Fluir Diz a palavra Do Senhor Mas algumas pessoas Chegam até A constranger Porque elas Começam a dar Ordem Para Deus Não eu sou Homem de Deus E se eu sou Homem de Deus Vai ter Que acontecer Não vai ter Nada Quem é o Senhor Na relação É Ele Quem dita as regras É Ele Não é o legalista Um desses dias Amados Eu estava assistindo Um programa Na televisão Um programa Evangelico Onde um pastor Estava ensinando Os membros De sua igreja Exigirem A bênção De Deus Chega diante Do Senhor E exija E ele dizia assim Mas não exija assim Qualquer coisa não Chega revoltado Na presença De Deus Eu digo Não estou ouvindo isso E o pior Que eu estava Ouvindo isso E o pior Que isso estava Sendo transmitido Não só para o Brasil Mas para o mundo todo Exija de Deus Porque você Tem direito A herança Aí eu digo Quem fez isso Foi o filho pródigo E o final dele Só foi bom Porque se arrependeu Se não tivesse se arrependido Teria morrido Exija de Deus Diga para ele Eu sou filho Eu sou herdeiro E eu quero a minha parte Eu digo Hum Esse evangelho aí Não é o evangelho de Cristo Não Porque o evangelho de Cristo É negue-se a si mesmo Morra para si mesmo Siga-me E não siga-se Siga-me Diz o Senhor Jesus Eu quero que você Nesta noite Faça um propósito Com Deus E diga ao Espírito Santo Espírito de Deus No que eu tenho errado Espírito Santo Que decisões Eu tenho tomado Que não tem sido As tuas decisões Para mim Pai As decisões Que eu quero tomar Elas vêm do céu Ou elas vêm Do meu coração Porque Provérbos 16 Diz Amado Que o coração Do homem É enganoso E o coração Do homem Faz planos Mas a resposta certa Vem a de Deus Então pergunte Ao Espírito de Deus Pai Eu estou tomando A posição correta Pai Eu estou tomando A decisão certa É isso que o Senhor Quer para mim Quantas vezes Eu tive que tomar A decisão Contrária A minha própria vontade Eu queria uma coisa Mas Deus queria outra A minha vinda Para cá Foi Não foi uma tomada De Pela minha vontade Hoje eu gosto Daquilo Mas quando eu cheguei Não gostava Eu estava estudando Hebraico Para ir para Israel Jerusalém Oh Jerusalém Eu já sabia cantar Quase todos os hinos Em hebraico Para chegar lá Abafando Quando eu estava Quase preparado Para ir para Jerusalém Deus disse Você vai para a América Eu digo Não É Eu digo Seja feita A tua vontade Pai Seja feita A tua Vontade Pai Você entende isso Amém É você negar A você mesmo Aliás Amado É viver Uma vida De renúncia O tempo todo Renunciando O tempo todo Renunciando A si mesmo Porque Jesus Diz Tem que negar A si mesmo Tem que negar A si mesmo Tem que tomar A sua cruz Tem que seguir A Cristo E todas as decisões Que você tomar Presta atenção No que eu vou dizer Porque tem gente Que as vezes Revolta com Deus E diz assim Deus Mas eu sou teu servo E tudo isso Está acontecendo comigo Todas as vezes Que você Negar-se a si mesmo E aceitar A seguir a Cristo Vai ter cruz Vai acontecer Coisas Que você não queria Que acontecesse Você vai passar Por coisas Que você não gostaria De passar Mas é só assim Que você vai estar Alinhado Com Deus Porque Deus Não é qualquer coisa Querido Deus é soberano E alguém Que quer andar Com Deus Tem que ser provado Antes Tem que ter passado Pela cruz Antes Tem que ser Alguém amado Aprovado Não é qualquer Pessoa Que anda com Deus Para andar com Deus Não se anda De qualquer maneira Pensando qualquer coisa Falando qualquer coisa Agindo de qualquer maneira Não para andar com Deus Você tem que ser Aprovado Tem um tanto De gente Dizendo que anda Com Deus Mas não está andando É nada Está andando sozinho Porque não quer morrer Para si mesmo Porque não abre mão De si mesmo Porque não quer uma cruz Quando a cruz vem Eles até dizem É o diabo É Não é coisa do cão O cão quer acabar Com a minha vida Porque é um servo De Deus lindo Maravilhoso Como eu Não pode estar Passando por isso Ah querido Você não entendeu Foi nada ainda Porque ser discípulo De Cristo É discípulo E todo discípulo Tem que fazer O que o mestre Faz Não apenas O que o mestre Manda Mas tem que ser Como o mestre Jesus ensina isso Todo discípulo Tem que ser Como o seu mestre Nunca será maior Do que o mestre Mas para ser Aprovado como discípulo Tem que ser igual Você entende A seriedade disso E as vezes Você diz Ah mas Quem não quer ser Igual a Cristo Não Mas tem que ser Igual em tudo Tem que passar Por tudo Inclusive Para ser Igual A ele Que nessa noite Você entenda Que ter um propósito Com Deus Querido É mais Ter um propósito Com Deus Querido É muito além Do que apenas Vir a igreja Do que apenas dizer Ah eu sou Servo do Senhor Não Tem uma cruz Tem uma cruz Para você seguir Tem uma cruz Amado Para você Tomar E tem uma cruz Para você Carregar E aí Para nós Encerrarmos E orarmos Porque que proveito Que tem Amado Você viver Segundo o que você quer Que proveito Que tem Você até Angariar O que você Queria Angariar Você até Realizar Tudo o que você Quer realizar Se você Lê o livro De Eclesiástico E eu te Aconselho A ler Não só Eclesiástico Mas a Bíblia Toda Você vai ver Salomão No final da sua vida Como que fazendo Um desabafo E dizendo Vaidade Tudo é vaidade E ele começa A dizer Assim Olha Tudo o que Minha alma Quis Eu dei A ela Tudo o que O meu coração Quis fazer Eu permiti Fazer Mas vai ver O final de Salomão Ninguém fala Do final de Salomão Todo mundo só fica Com a parte linda Maravilhosa Mas Salomão Querido Só Deus Para ter misericórdia Daquele homem Se é que ele vai Herdar a salvação Porque o que adianta Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Como ele terminou A sua vida Não é lindo não Se você conhece A palavra de Deus E é por isso Que ele escreve Eclesiastes E ele diz assim Filho meu De tudo que tens Guardar Guarda o teu coração Ouve o teu Deus Porque no final Tudo é vaidade Esse mundo É passageiro Mas vai chegar um dia Em que a tua alma O teu espírito Vai estar diante Do Senhor E o que dará O homem Pela sua alma O que oferecerá Esse homem Em favor De si mesmo Quis viver Tão sozinho Quis viver Tão pela vontade Própria E agora O que você dará Pela tua alma Se você não estiver Amado Passado pela cruz E se você não estiver Andando com Deus Só ele é o remidor Da nossa alma Se você não estiver Andando com ele Você não vai poder Chegar em lugar algum E o Espírito de Deus E o Espírito de Deus Diz Que alguns Não chegarão Provar a morte Até que vejam Chegado o reino De Deus Com poder Deus estava dizendo Amado Jesus estava dizendo Aqui que alguns Dos seus discípulos Iriam Se tornar Tão discípulos Que ainda em vida Iriam experimentar Do reino Você entende isso Amém Experimentar Do reino De Deus Ainda em vida Você não precisa Morrer Amado Para realizar Os teus sonhos Porque daí Parece até uma desilusão Para a igreja Ah mas eu só vou herdar Ainda que fosse Eu só vou realizar sonhos Depois que eu vou Para a eternidade Não Senhor Jesus está garantindo Aqui Que ainda em vida Deus pode satisfazer O desejo Do teu coração Desde que ele Esteja alinhado Ao coração De Deus Então fazer um propósito Com Deus Amado É alinhar O teu coração Com o coração De Deus E esse é o maior Desafio Alinhar O teu coração Ao coração De Deus Eu quero chamar Você aqui a frente E eu quero fazer Uma oração Com você Não vamos fazer Diferente agora Eu quero chamar Você aqui a frente Eu quero fazer Uma oração